Como pode um Deus enviar a uma região chuvas, enchentes, sendo que lá habitam pessoas de várias crenças? Como pode acusar esse tipo de calamidade acontecer contra todo um povo, sendo que ali também há pessoas que pertencem às crenças que se dizem puras? Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Meus irmãos e irmãs, vocês devem saber que não está tudo na paz. Nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão precisando de ajuda. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para pedir a toda a comunidade do canal que compartilhe esse vídeo, compartilhe essa vaquinha que está sendo apresentada aqui no vídeo, para auxiliar os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de ajuda numa situação de uma dificuldade que eu não consigo conceber, e não consigo imaginar o que eu faria na situação de um irmão e de uma irmã que perdeu a casa, perdeu tudo. Então, meus irmãos e irmãs, tirem um momento de oração. Eu vou realizar um processo de oração às 18 horas, diariamente, e vou fazer a doação também. E eu peço, quem puder auxiliar com esses dois processos, auxilie. A doação pode ser no valor que você puder doar, e o momento de oração que você tirar, com a oração que você quiser fazer, com a oração que você conhecer. Então, meus irmãos e irmãs, passem esse vídeo para frente, passem essa vaquinha para frente, que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam dessa ajuda agora, da nossa ajuda. Fiquem na paz, meus irmãos, e eu conto com vocês. Seja muito bem-vindo, Sr. Ventania. Que bom que o senhor pôde estar aqui conosco para mais esse trabalho. Poucas vezes, mas com a intenção de trazer boas palavras. Sempre necessário. Sempre muito necessário. O senhor me permite começar essa conversa com uma colocação? Sim, pode conduzir a conversa. Estamos passando por um momento que tem certas tragédias acontecendo no Brasil. O senhor deve bem saber do que eu estou falando. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa questão para não tentar afligir algumas consciências. Porém, eu queria abordar com o senhor, durante essa nossa conversa, o tema onde algumas consciências de determinada doutrina religiosa acusam. Talvez a palavra não seja nem acusar, mas falam que isso é devido a um culto diferente estar acontecendo numa determinada região. E por isso Deus condena as pessoas desse culto e condena a região. Sendo que é um tanto quanto estranho, porque numa região tem pessoas de vários cultos diferentes e Deus está castigando a todos. Eu queria saber a sua opinião, eu ouventania, nesse começo de conversa. Trata-se do fanatismo passando à frente da consciência e deixando a pessoa cega, não percebendo as palavras que ela mesmo profere. Existem duas energias, e isso é completamente fora do contexto teológico. Existem dois deuses. Sim, entenda meu raciocínio. As primeiras nações deste continente, na América do Norte, conheciam como grande mistério e grande espírito. Existe uma diferença entre grande espírito e grande mistério. O grande mistério é aquilo que você não pode entender. O grande espírito é aquilo que você tenta entender, e muitas vezes associa qualidades e defeitos humanos, muitas vezes associando qualidades, pensando que são qualidades, mas muitas vezes são defeitos. Vocês criticam tanto os deuses gregos que tinham questões de adultério, de exageros quanto a relacionamentos, ira, luxúria, desejos terrenos. E hoje vocês dizem que esses deuses não são verdadeiros, pois eles eram a representação do ser humano. Muito bem. E hoje fazem a mesma coisa. Elegem um deus, e ali depositam os seus defeitos, pois Deus não manda pragas. Deus não manda meteoros, Deus não manda doenças, não faz o mar se separar. Deus não faz isso. Quem faz e conta é o ser humano. Pelo excesso de confiabilidade naquela divindade, que você crê ser o criador, o grande mistério não sendo, e sim sendo o grande espírito, que na sua cultura seria o criador, mantenedor do universo, nada mais é do que um deus que está preso a este plano. Dessa forma existem pequenos deuses em cada forma, em cada orbe para administrar a vida. E esse pequeno deus, que seria o grande espírito, que é o máximo de deus que vocês podem entender, pode ter muitos nomes. É um deus de mil nomes, ou deusa de mil nomes, mas não é o grande mistério. É um deus limitado. É um deus limitado, que se concentra em julgar, em atirar pedras, ele é a representação do ser humano. O defeito do ser humano é depositado nesse deus, e vários outros. Posso dizer, inclusive, que o que vocês chamam de orixás são entidades voltadas ao espírito que administra este mundo. Se é um povo pacífico e bom, a representação desse deus será pacífica e boa. Se é um povo beligerante, preconceituoso, que faz, que tem a sua noção de crença, que aquele deus é somente o verdadeiro, aquele que não respeita deus, no caso, os deuses dos outros, aquele que crê ser o único merecedor da glória divina, vai cultuar esse deus limitado com todos esses defeitos. Como pode haver um deus de amor e um deus de ódio? Ao mesmo tempo. Como pode ele ser o deus que vocês dizem ser fiel e ser bom? E é o mesmo deus que, no momento de raiva, envia pragas e chuvas, enchentes, a todo um povo. Essas intempéries, essas questões, as pragas, doenças, tudo isso, não faz parte do grande mistério. O grande mistério ao deus no centro do universo, que não se importa com você, pois você não passa de uma vida microbiana, eu diria, em que você é importante somente quando está unido a outros e que fazem o equilíbrio do ecossistema. Portanto, a vida. Se vocês são mantenedores da vida, vocês estão ligados ao grande mistério. Se vocês são destruidores uns dos outros, estão ligados aos deuses que apresentam vocês. Portanto, uma pessoa que diz deus está mandando é o deus dela que está mandando e, na verdade, não está mandando nada. Ela quer que assim seja, porque ela é uma pessoa de ódio. Como pode um deus enviar a uma região chuvas, enchentes, sendo que lá habitam pessoas de várias crenças? como pode acusar esse tipo de calamidade acontecer contra todo um povo, sendo que ali também há pessoas que pertencem às crenças que se dizem puras. Então, ele faz mal ao segmento religioso que eles são contrários e àqueles outros. Então, Deus não é preciso. Deus é cego. Esse cordeiro não teve sangue suficiente para colocar nas portas, não é? Pois no Egito, eles marcavam as portas do povo hebreu com o sangue do cordeiro, mas ali não se salva nenhum, pois aquele que é de uma origem judaico-cristã sofre tanto quanto aquele que pratica outras crenças. Portanto, por que um deus pode querer fazer todos sofrerem? Deus não faz questão o verdadeiro deus, o grande mistério. Não faz justiça. Vocês fazem a justiça, vocês fazem, vocês dão qualidades a esse deus. O senhor dos exércitos, o senhor da guerra, a deusa do amor, são todos eles ligados ao bem-miurgo, que é o deus menor que envolve esse mundo. O deus que julga, o deus que você coloca energia na egrégora dele para que ele julgue. Mas o verdadeiro mistério não julga, pois para ele simplesmente existir faz parte da glória. desse grande deus que vocês chamam de santo. Ele seria o santo dos santos. O grande mistério. O grande problema é que vocês, acessando deuses menores, acreditam estar acessando deuses maiores. e aqui fica a pergunta. Qual é o deus que você acessa? O grande mistério ou o grande espírito? O seu deus criador, mantenedor do universo, é o grande mistério ou o grande espírito? Cada um, aquele mais arrogante, dirá, não, o meu é o criador de todas as coisas, aqui devemos toda a nossa existência. e muitas vezes não será. A oração dos grandes mestres era dirigida ao grande mistério e não ao grande espírito, pois muitas vezes o grande espírito pode sabotar as intenções de um grande mistério, que muitas vezes não tem vontades. mas ele simplesmente deixa a vida correr até o dia que a vida acabar e até o mesmo no dia que ela se renovar e se cocriar em outros orbes. Esta é a questão. Acreditar que o seu deus é o deus de tudo é arrogância. E acreditar que o seu deus vai afogar uma determinada quantidade da população é burrice, pois isso acontece para todos. Quando acontece? Não são os deuses que mexem nas calamidades. Muitos são homens manipulando. E muitos são homens manipulando a mente de Deus. Ou seja, não é o homem que é feito a imagem e semelhança de Deus, mas vocês colocando suas imagens semelhanças, defeitos e pragas naquele que vocês chamam de Deus. Interessante a colocação. Interessante a colocação. E é um tanto quanto complexo, senhor Ventania, para um entendimento totalmente simples, até mesmo o fato de existir e do entendimento que é o demiurgo, demiurgo, perdão, um artesão, aquele que manipula a matéria caótica, um espírito que pode se dividir e subdividir em várias formas para atender a um público específico. Isso é um tanto quanto difícil a elaboração e as possibilidades são muitas. E ele pode estar unido a todos os seus arcontes que estarão administrando de uma forma muitas vezes cruel um determinado óbvio. Portanto, aquele Deus que você ora com fervor muitas vezes fazendo barganhas, eu te peço isso e acendo uma vela por isso. Isso é barganha, é barganhar com Deus. E o Deus que vai lhe atender, se for atendido, não será o grande mistério, mas sim aquele Deus que ainda está ligado a este mundo. No dia que houver a apresentação de seres de outros planos e dimensões de uma forma pública será o dia da queda de todo o sistema de crença desses que se apegam a esse Demiurgo. Mas a arrogância ainda acha seus meios. Os seguidores do Demiurgo muitas vezes vão dizer não, eu não sigo esse tal Demiurgo. Eu sigo o Deus criador de tudo. Grandes mestres oravam ao Deus criador de tudo. eu vou fazer a minha colocação. O Deus criador de tudo ele permite que tudo aconteça porque ele é consciente ele sabe de tudo. Então não adianta você tentar enganar, não adianta você se converter de última hora, ser mal e antes de morrer se tornar bom e pedir perdão porque você vai pagar por tudo que fez. Se foi bom será compensado, se não vai pagar e compensar e aqui virá muitas e muitas vezes. O grande truco deste Demiurgo é justamente dizer que não há uma reencarnação e que vocês irão para um lugar onde serão julgados e na verdade todos vocês se julgam. todo dia, toda hora, inclusive depois da passagem da carne para o Espírito. A grande questão é a verdadeira oração ela é erigida e elevada de forma natural entregando-se a lei da causa e efeito. Se você se entrega a lei da causa e efeito se você for bom terá coisas boas se você é ruim terá coisas ruins e se você for bom mas tiver feito coisas ruins mesmo assim terá sua compensação. A verdadeira oração é entregar-se a lei da causa e o efeito e isso a crença de Tirem ela explica muito bem que entregar-se ao acaso pois no acaso há uma lei para tudo. a partir a partir do momento que você coloca leis barganha pede implora não é o criador do universo que você está pedindo mas o seu Deus que é um Deus pequeno é um Deus menor que pode ser bom ou pode ser mal o mesmo Deus de amor pode ser um Deus da guerra que Deus é esse? que Deus é esse? Tendo tendo com base isso que o senhor falou eu entendendo também as minhas limitações de compreensão eu me apeguei dentro da umbanda dentro da do conhecimento daqueles que tem uma ordenança do grande mistério então acredito que na nossa conversa até agora muitas pessoas podem ter ficado em dúvida quanto a questão dos amados orixás quanto a questão dos santos a grande questão seu Ventania que eu acho que tem que ser muito bem clara muito bem frisada para o entendimento de todas as consciências é que é a forma como se faz é a forma individual como se lida não o ensinamento em si o senhor concorda com essa opinião? sim e a forma antropomórfica de Deus está ligada ao Deus desse mundo que tem características boas ou más conforme o povo se espelha nele esse antropomorfismo é uma questão cultural de muitos panteões acho que de todos os panteões que eu conheço até mesmo do nosso panteão e urbano então sempre é colocada as características humanas em uma entidade que não tem essas características humanas mas são passadas assim para que haja um entendimento e aproximação melhor porque talvez uma pessoa num primeiro momento de início de culto não entenderia o que é uma monda espiritual que um orixá é então foi criado os itãs foi criado as histórias dos outros panteões também para que pudesse haver uma compreensão e interação para que acontecesse o processo de culto Deus pisando na terra serve para o simples sim para aqueles que são simples inclusive panteão e urbano há quem afirme que os orixás foram seres que foram divinizados e levados depois às estrelas e aos elementos que aqui pertenciam foram seres humanos divinizados precisam que Deus pise na terra os cristãos precisam acreditar que Jesus é Deus precisam disso existe uma um segmento dentro do hinduísmo que precisa acreditar que Sai Baba é a encarnação dos três deuses existe também a crença dentro do Nepal e Tibete que acreditam que deuses vêm à terra e estão encarnados os hindus também em geral acreditam que Deus vem na terra através de formas humanas crianças especiais vocês precisam tocar Deus é a única forma de entender Deus é colocar suas qualidades e defeitos em Deus caso contrário vocês não entendem Deus mas desta forma vocês conseguem manipular por que porque essa crença manipula e faz com que você sinta fé e a fé ela faz o que for necessário ela te dá o poder a fé ela é a grande magia quando o mestre Jesus dizia para vocês fazerem a oração faça-se a sua vontade na verdade faça-se a sua vontade jogando ao universo o universo vai responder da forma que haja vida que haja naturalidade e haja causa e efeito dizer faça-se a sua vontade você está dizendo que aconteça o que tiver que acontecer mas ao mesmo tempo não está dando vontade a essa divindade a vontade sua é ativada pela sua fé através de suas práticas e acessando o Deus menor que é o demiurco que pode ser bom ou mal colocado entendido essa parte um tanto quanto uma questão pessoal se colocar na causa e efeito ter contato com um grande mistério independente dos seus desejos e quereres e seja feito o que deve ser o que deve acontecer o que seja o melhor vou dar um exemplo existe a possibilidade que no templo povo hebreu os homens daquela época estivessem fazendo sacrifícios e orando ao Deus desse mundo enquanto o sábio mesmo entrando dentro daquele templo estivesse orando ao grande mistério que é de onde todos os sábios vem muitas vezes não são desse mundo vem de outros mundos para dar instrução a esse plano o sábio não vem do demiurgo o sábio vem do grande mistério esse grande mistério está ligado também a outros planos de vida tudo vem do céu eu diria que o demiurgo é o deus da terra e ele tem mil nomes o grande mistério não tem nome e é responsável por tudo e por nada ao mesmo tempo porque ele permite que tudo aconteça da forma mais natural então o senhor me corrija por favor todo o fluxo de acontecimentos sobre a terra e aí fora dela também no plano espiritual vamos colocar o plano espiritual mais denso mais próximo da terra a administração do mesmo acontece de acordo como tem realmente que acontecer porque seria correto dizer que é a lei de causa e efeito como o senhor bem colocou mediante as ações individuais e coletivas das pessoas aqui sim e a parte de tudo isso vocês habitam um orbe que tem grande instabilidade cujo núcleo é fogo onde vocês possuem placas tectônicas vocês possuem tempestades vocês possuem capacidades de pestes de animais se misturarem com doenças humanas a catástrofe é este planeta eu diria que é tentativa de organizar o caos tentando viver em harmonia mas muitas vezes perdem esse controle e se torna doença guerra destruição é a tentativa do paraíso mas não é o paraíso ainda não é o paraíso na terra a tentativa eu posso falar um pouco mais sobre essa questão porque há muita questão a se entender como por exemplo a tentativa seria de pessoas que independente de sua espiritualidade tentam como o senhor bem falou trazer ordem ao que elas entendem como caos e vai ter a reação de pessoas que acreditam estar vivendo em ordem pode estar vivendo um caos e vice-versa vamos pegar um exemplo um leão que ataca um filhote de um cervo aquele que vai tentar salvar esse cervo está agindo bem ou mal essa compreensão ela é simples se é da mesma raça ele vai tentar salvar da mesma raça agora se é um ser humano tentando atrapalhar uma questão de cadeia alimentar num cenário natural ele está errado a raça salva a mesma raça mas um ser humano não deve intervir da mesma forma que seres de outros planos não estão intervindo aqui diretamente entre vocês estão observando mas a partir do momento que o ser humano tentando ser bom arranca o cervo da boca de um leão esse leão deixa de alimentar os seus filhotes e é aí que começa justamente o desequilíbrio tudo a construção a destruição a vida e a morte fazem parte de um equilíbrio não colabore para a confusão e destruição desse equilíbrio muitas das vezes isso fica fácil de se perceber como o senhor colocou agora nesse exemplo mas em momentos e em questões onde não se tem total informação a maioria das pessoas lida com uma questão seja ela de países que não sejam o Brasil ou até mesmo do próprio Brasil por apenas por uma influência midiática então você não tem a total consciência dos porquês das coisas acontecerem então se é permitido ser manipulado por apenas por algumas informações de mídias que são extremamente eficazes para passar um conteúdo seja ele verdadeiro ou não é interessante que vocês riem de de Zeus porque ficava sentado em cima do Monte Olimpo atirando raios nos seres humanos vocês riem da história de um Xangô que engole pedras de aliás fementes de Orobô e se tornam pedras de fogo e ele atira isso do vulcão contra as pessoas mas vocês não se riem de suas próprias histórias quando dizem que Deus está mandando chuva para matar os outros o momento que nós estamos vivendo é uma palavra muito difícil seu ventania porque ela nem pela questão em si de uma doutrina religiosa diferente está atacando a outra mas é por uma falta de empatia pela vida humana a oração ela é sempre bem-vinda todos estão pedindo neste momento que as águas baixem mas elas vão baixar quando tiverem que baixar não vai haver uma divindade que vai intervir porque é uma questão natural pode-se fazer orações pedindo para que as pessoas sejam fortes o suficiente para suportar para que possam reconstruir suas vidas mas as águas não baixam pela vontade divina a sua fé alimenta gostaria que essas águas fossem baixadas mas não tudo vai acontecer conforme a natureza Deus não manda chuva Deus não manda meteoro Deus não forma um eclipse Deus não vai para cima de um monte atirando raios Deus não cospe sementes de um robô em forma de fogo isso é a forma do ser humano querer entender Deus e colocar suas vontades e explicações mas as orações que estão fazendo que estão sendo direcionadas vai afetar diretamente as pessoas envolvidas nem que seja num auxílio direto a vida individual de cada um por acesso a essa energia enviada como um pedido aos senhores do karma por exemplo as orações podem ser enviadas no sentido de que aqueles que estão fazendo o resgate chegam o mais rápido possível aqueles que estão ilhados sejam salvos aqueles que estão doentes recebam a medicação necessária aqueles que estejam perdidos sejam encontrados mas uma divindade não vai abaixar a água entendo o que o senhor quer dizer é interessante colocar dessa forma que é uma forma mais prática e menos lúdica auxiliar as pessoas num caminho de como proceder com um entendimento para tentar auxiliar de alguma forma porque tem pessoas que não tem poder de ação e acredito que essas pessoas que tem a vontade e não tem o poder de ação como é o meu caso por exemplo tentam fazer aquilo que pode para tentar auxiliar mesmo que um pouco então o pouco direcionado de forma correta já é alguma coisa vocês podem orar para que essas pessoas encontrem forças para reconstruir suas vidas podem orar para que os corpos dessas pessoas tenham capacidade de regenerar se diante de doenças mas não que as águas baixem eu passei a ser demonizado e aceito muito bem o título de Exu a partir do momento que eu disse que nada morre e ressuscita nada isso é contra a lei da vida se morreu se não há mais movimentos cardíacos se o cérebro parou se algumas horas não há movimento não existe vida mais não há como ressuscitar e vocês mesmo assim acreditam que um deus Ganesh ressuscitou que um deus Odin ressuscitou que tantos outros deuses ressuscitaram vocês têm a necessidade de acreditar que há ressurreição então eu vou dizer uma coisa o mesmo livro que afirma que há uma ressurreição é o mesmo livro que afirma que cada um poderá viver somente uma vez somente uma vida portanto Lázaro se ele ressuscitou ele não pode morrer novamente ele estaria vivo até hoje vocês dizem e se contradizem passei a ser demonizado a partir do dia que eu afirmei que o morto não ressuscita e é a mesma coisa hoje eu digo para vocês orem pela força do ser humano e a capacidade de conseguir renovar suas forças mas que as águas vão baixar por vontade divina não porque isso é natural entendo é um bom direcionamento para quem quer fazer o seu processo de oração e que as forças das pessoas sejam renovadas com essas orações para que possa ser feito o trabalho de resgate e o trabalho que seja necessário para reconstruir a vida de cada um desses irmãos que precisam tanto dessa oração e de toda ajuda possível o grande problema é que vocês têm uma mente fantástica de querer que as coisas se resolvam da forma muitas vezes infantil e nessas horas a necessidade de ser frio você deve pedir a lei da atração é justamente isso as águas vão baixar conforme a natureza permitir mas a lei da atração permite que as pessoas sejam resgatadas o faminto seja alimentado o doente seja tratado o desabrigado seja protegido assim deve ser feita a oração e a oração nada é mais do que uma palavra afirmando deixem de acreditar em milagres milagrosos uma vez que acontece uma tragédia dessa saibam lidar com a capacidade da atração muito mais que uma fé cega como essa pessoa que acabou dizendo que essa calamidade aconteceu por conta da ira de um deus é a mesma coisa que dizer que Zeus está tirando o seu raio de cima do lorinho acho que eu e muitas pessoas precisávamos ouvir está é bom fazer o decreto a petição a oração de forma adulta e elevada e aí o seu pedido vai ser atendido porque a sua capacidade de realização de fé unido aos espíritos bem fazejos vão permitir e intuir a esses salvadores aos médicos a tudo que for necessário numa corrente de salvação mas não peçam que as águas baixem vocês fazem isso porque são pequenos meu pai o xalá permita que as águas baixem as águas não vão baixar elas vão baixar quando tiverem que baixar peça aos seus orixás aos deuses aos santos a quem forem para que essas pessoas sejam resgatadas o mais rápido possível e direcionem o seu decreto não sonhem nas suas orações sejam frios sejam calculistas e realistas e essas orações que essa massa energética auxilie a todos os espíritos socorristos que estão lá auxiliando também quem fez a passagem os irmãos que fizeram a passagem e os irmãos que estão recebendo alento que ainda precisam de ajuda e nós estamos presentes intuindo todos aqueles que estão fazendo o salvamento intuindo aquele busque naquela casa olhe para aquele lado faça isso faça aquilo saia neste momento nós estamos intuindo todos aqueles que estão trabalhando no salvamento axé isso é uma coisa que eu não tenho qualquer tipo de dúvida quanto a questão e acredito que muitas pessoas também já sabem disso de como é a ação do trabalho tanto de Exu quanto de outras entidades de outras falanges de trabalho no auxílio de uma situação dela se houvesse uma intervenção direta do grande mistério haveria uma uma ação mais certeira do que afogar tantas pessoas e ali misturadas todas as crenças não é a crença que salva portanto quando vocês receberem o contato de seres que virão do grande mistério não do grande espírito para unificarem a crença a realidade a fé vocês enxergarão realmente o que é a verdade e onde é o sonho da crença que vocês praticam e o ventania se despede muito obrigado senhor ventania seja sempre muito bem-vindo e axé salve tchau tchau